Fala galera, mais um vídeo aí pro canal ReinoBegames falando, hoje eu trazendo pra vocês mais um vídeo analisando a conta dos inscritos aqui no Guest Impact Conta Stripador, Rank 54, tô vendo que ele tem 20, Ganyu, Amber e Mona Deve ser por causa dessa formação, deve ser o Tower né e tal, deixa eu ver como ele tá no livro ali Ele tá com o livro completado, beleza, vamos ver agora os recursos, pera aí Galera, não esquece de deixar o like, se inscrever e me seguir na plataforma roxa que eu tô fazendo live todo dia 4 horas ou 10 horas da noite, beleza, olha só aí, tem uma Arpa Celestial, já tem uma Arma 5 Estrela boa Ó, Arma do Passa de Batalha, já vi que aqui é esse safado, beleza Aqui tem 5 Resina Frágil, beleza, agora vamos ver como é que tá os personagens Começando aqui pelo Vente, Vente, level 70, ataque tá baixo e tal, deixa eu ver como é que tá Taxa crítica e dano crítico baixo, não, taxa crítica tá boa O dano crítico tá baixo, recarga 144, mão de dano anemo 55, arma, tá usando o último acorde, beleza Enfinamento 3, mano, artefato, full anemo, ok, deixa eu ver como tá A flor tem dano crítico 28%, ok, pena, taxa crítica, é, aqui só tem taxa crítica apenas Relógio, taxa crítica também, copo, taxa crítica, tem recarga, recarga também vale Taxa crítica e ataque, ok O artefato não tá lá, essas coisas, mas não tá ruim não Constelação, não tem, talento 6, 5 e 1 Como eu queria da HNU agora 1642 de ataque Ó, 45% de taxa crítica, bom Dano crítico 168, ótimo, recarga 122 Dano de craio 49 Arma, tá usando a Celestial, obviamente, 5 estrelas Artefato, craio e gladiador, vamos ver como tá isso aqui Flor tem taxa crítica, mano, tá upado não, é? A flor não tá upada, tem que passar a flor aí, ó, taxa crítica e ataque A pena, é, taxa crítica, tá mais 3, ó, taxa crítica e ataque, ok Relógio, dano crítico, não tá upado também, tá level 1 E aqui, ataque, taxa crítica, bom, tá level 14 E aqui, dano crítico e ataque Os artefatos tão bons, mano Constelação, não tem, talento 3, 1 e 4 A Amber não, né, porque ninguém merece a Amber, né? A Amber não tá upada, a Mona, vamos ver a Mona Mona, ok, ataque tá baixo e tal 11 taxa crítica e dano crítico baixo Recarga CTD2 baixa também Arma, tá usando esse aqui lá, esse livro 4 estrelas que tem dano crítico Artefato, a Mona tá parada, mano E tá usando full Hydro, né? Ok, deixa eu ver como tá Aqui, ataque apenas A pena aqui, taxa crítica Os artefatos dele não tá lá, essas coisas, né? Por ser uma conta cash, eu achei que estaria Os artefatos pico e tal Enfim, taxa crítica e ataque Aqui, dano de Hydro, ataque, porcentagem E a última aí tá com dano crítico Tem ataque, ok Constelação, não tem, talento 1, 5 e 4 Ok Arrasou Arrasou, level 90 Deve ser o mais forte dele 62, dano crítico baixo também Não, a taxa tá muito boa 62, dano crítico tá baixo Recarga 116 Aqui, 81 de dano físico Arma tá usando protótipo, level 90 Enfinamento 2 Artefato, full gladiador A flor tem taxa crítica Apenas Apenas, taxa crítica Dando crítico e ataque Perfeito Relógio, taxa crítica Aqui, físico Não tá upado Não, tá mais 20 Mas nenhum substátus legal Aqui, taxa crítica É um substátus legal também Constelação, não tem Talento, 8, 5 e 9 Vamos ver o cri do Albedo Albedo é brabo Albedo, defesa 2k de defesa Deve tá brabo, hein Eu quero ver isso aqui Taxa crítica abaixo Dano crítico baixo Ok E dano de gel 71 Deixa eu ver Como é que tá Como é Ele tá com uma arma 3 estrelas Mas 3 estrelas Tem dano crítico Refinamento 5, level 80 Artefato Tá usando Defesa e gel, né Ok Aqui, ele tem esse aqui Que não está upado Poderia estar upado, né É, ok A pena que Também não está upado O Albedo dele tá parado E olha só O Albedo dele tá com artefato Parado, level 0 É, defesa dele Poderia estar maior ainda Que ele tem porcentagem De defesa aqui, ó Relógio É, defesa também, ó Tem, não Só faltou defesa e porcentagem Tem ataque e vida Aqui, dano de gel Taxa crítica e dano crítico E aqui, é Dano crítico É, não tem defesa e porcentagem Ok, consta Mas tem bastante Bastante defesa 2k de defesa ali é muito Talento 4, 8 e 1 Vamos ver, nossa querida Ficha, é, level 80 80 É, taxa crítica baixa Dano crítico baixo também Cara, eu te falo Substatus dele Não estão Todos os personagens Não estão muito bem buildados, né Tá faltando Arma aqui Enferrujado Level 70 Refinamento 1 Artefato Tá parado a ficha, mano Olha só Esse aqui, artefato 5 estrelas Tem ataque, ó Pena Tudo level 0, ó Level 0 Ataque Relógio aqui, ó Parado Aqui, físico Parado também Ataque aqui 16, ó Taxa crítica D, que valia a defesa Não é ataque não Constelação Tem 2, talento 1, 6 e 2 Poderia ter mais upado Olha só Ele tem Ganil Ganil Vente Mona Albedo E Kiking Aqui Mas ok Chiquim Chiquim Level 80 11, 170 1170 Ataque Taxa crítica 5 Taxa crítica O dano crítico Baixo também Recarga 158 Ok Deve estar parado Arma 3 estrelas Afinamento 2 Artefato Full ritual Aqui Substrate Não tá legal Aqui tá parado O artefato Tá parado Aqui tá Level 12 Isso aqui é donzela Ataque Tem que melhorar Muito a conta Tá mano Ataque aqui também E aqui Ataque Tem que melhorar Muito Tem que botar Dano crítico Ali Não de Hydra 3 constelações No chiquinho 10, 3 e 1 Vamos ver aqui Kiking É braba Olha só Level 70 Ataque tá baixo Taxa crítica Baixo Taxa crítica Baixo Dano crítico Baixo Recarga Baixo Dano físico Baixo Tá parado Isso aqui Kiking Físico 4 estrelas Refinamento 4 Artefato Tá parado A gente sabe Que ela é Foi eletro Físico Gladiador Constelação Não tem Talento 6, 5 e 5 ok Não 6 5 e 6 Aqui o Shogun Leve 70 Tá parado Também Tá escritando crítico Pode ver que tá Sem artefato Aqui Tá parado Arma Aqui Taxa crítica Do passe Constelação 1 Talento 1, 4 e 2 A barba Todo mundo já sabe Como é Xing Ling Parada Também 800 e pouco De ataque Aqui ó Taxa crítica Baixa Dando crítico Baixa Arma Tá usando Ferreiro Level 80 Artefato O ataque Tá usando O ataque Ok Deixa eu ver Aqui Tá parado Taxa crítica Recarga Não Relógio Relógio Dando crítico Tá tudo parado Taxa crítica Pair Taxa crítica Tá parada Eu não sei Não sei explicar Por que a conta Tá desse jeito Constelação 1 Talento 5, 6 e 1 A conta Poderia tá mais forte A Diona Aqui parada Arma Tá usando Sagitário Tem que usar Artefato Tá parada A gente sabe Que é full Donzela Constelação Tem 2 Talento 2, 2, 2 Xinyan Parada Também Tá com 1.152 De ataque 128 Dano crítico Taxa crítica Baixa Dano de Caralho Dando de Pair Tá bom De dano Eletro Isso aqui Tá errado Arma Tá usando A da espinha Leve 70 Artefato Deixa eu ver Aqui A flor Ela não tem Essa flor Que tá no vento Essa flor Não tem Pena Taxa crítica Não tá upada Relógio Dano crítico Tá level 11 É de donzela Aqui Equileto Tem que ser Dando de Físico Aqui Aqui ó Dano crítico E ataque E a última Aqui Dano crítico E ataque Por isso Que o Dano crítico Ele tá alto Constelação Tem 1 Talento 2, 2, 2 Vamos ver Liguang Liguang Parada Também Parada Constelação Tem 3 Armas Quatro Estrelizador Aqui ó Quatro Estrelas Constelação Tem 3 Talento 4, 1 E 1 Viajante Não né Viajante Todo mundo já sabe Como é que funciona Tá parado Parado Também O Kaia Noelle Parada Também Liza Parada Sucrose Parada Deixa eu ver A constelação Nossa Mano Tem 2 constelações Na Sucrose Vamos passar Sucrose A Beidou 3 constelações Parada Mano Agora eu vou botar Uma formação Que eu usaria Pra gente testar O Dano Vamos lá Ganil Ganil Vou deixar O Vente Vou deixar Também Tiraria Amber Aqui Vou ter que botar Um Healer O único Healer Que ele tem Não tem O Bennet Né Bennet Bennet Não tô achando O Bennet Não tem O Bennet Né Vou usar a Bárbara Então Poderia usar a Diona Né Vou usar a Bárbara Bárbara Tem a Mona Aqui Também Né Não sei se a Mona Cairia bem Aqui Vou botar Obedo Pode ser Até Kiking Aqui Mano Vou botar Obedo Vai Obedo Deixa Essa formação Aqui Deixar Essa aqui Vamos lá No boss De Pyro Quando chega lá Eu volto Voltei Galera Vamos lá Enfrentar o boss Quero ver Como é que tá Essa Ganyl E tal Vamos lá Vamos aí Tirar o escuro Dele Rapidex Derrubamos Ok Deixa eu ver Como é que tá O ataque dele Pimba Ok Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bom A Ganyl Não tá dando Muito dano Não Ok A Ganyl Poderia Tá mais forte Era pra tá Dando mais dano Essa Ganyl Ok Tirar ele De novo Acertar na cabeça Acertar na cabeça Pra tirar o escudo Logo Derrubar ele De novo Não derrubou Isso é derrubado Ok Derrubou Vamos Ganyl Vambora A Ganyl Poderia tá Mais forte Considerando O arco Dela Deveria tá Dando mais dano Tá dando Nem 10k Mas enfim Comente o que vocês acharam A conta tá boa Só falta Só buildar E ter a sorte Também nos artefatos Então galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu